Aí galerinha, ó, ó a criança aqui, ó, dá uma olhada, o que que aconteceu, ó, rachou a balança, as buchas, eu achei que era as buchas, tava feia, mas não, comeu só lá no chassi lá, ó, aqui as buchas ainda tá no lugar de só bater e sordar esse quebrado aí, ó aqui, quebrou, mas quebrando mesmo, quebrou aqui também, ó, quebrou aqui, quebrou lá e do outro lado também aqui, ó, aqui também quebrou, aqui, aqui e aqui, ó, e lá tem que encher, ó, 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 ó o motor, ô, ô, Serginho, pega um tachinho, põe lá, não, põe, deixa pingando aí, então tá aí, ó, olha só, o estrago que fez essa balança, furou, furou o kart, então é isso aí galera, tchau, obrigado.